eu vou fazer um vídeo aqui, bom dia pessoal, olha para vocês verem aqui preparar uma massa para sentar a pedra molenta, teria que ser uma massa branca para você ver, é uma massa branca meio amareladinha, olha para você ver, vou puxar aqui, esparedão tudo aqui vai pedra, olha olha como é que fica porque essa aqui chama-se pedra toscana, colocadinha para vocês verem, olha, os homens estão lá em cima sentando lá, está vendo, olha para vocês me expliquem e essa obra dos irmãos correr, é colocada na pedra decorativa, olha, dá uma olhada, chama-se pedra toscana olha só aqui ó, pedra ó, aqui ó, isso aqui, o esparedão vai vir, olha, ele está o Ivan ali ó, olha lá, olha como é que coloca a pedra ali ó, olha para você ver ó, viu mano aqui ó beleza, esse aí ó, para dar aqui para o meu irmão escorrer, vai ser o tio roso, olha lá, está um carequinho ali, meu irmão está no canto lá, lá está o Regi, vem em cima lá ó, olha, aquele aqui para o meu irmão escorrer ó, está vendo, ó, vamos colocar a pedrinha ali ó, para você ver ó, está vendo, a pedra aqui não precisa nem bater nela, porque ela já vem quase pronta, ela vem aberta, então vai abrindo ela, vai colocando a massinha e já vai sentando ela, ela é chamada de pedra toscana, que não precisa limpar a junta dela, é só passar uma bucha na junta, né, e está pronto, olha para você ver, colocada, pode colocar põe mais um rosto, vou mostrar, põe mais uma pedra aí, para mostrar, só, olha para você ver, ela já vem pronta, só bater a massinha ali e colocar ela, olha, olha, a massa já tem essa massa aqui ó, ela é usada com areia amarela, né, que é a cor da pedra, né, areia amarela, cimento branco e cal, olha lá, só colocando, ali está o careca também ali ó, colocando também ali ó, vai ver uma pedrinha já pronta ó, só colocando ó, é mais prática ó, olha lá, aqui em cima está o regi, reginaldo, olha o paredão que já fizeram dois dias no paredão, aí vem pronta e fica mais prática, né, colocar, tá bom pessoal? Obrigado aí, dá um like para nós lá no canal dos irmãos Corrêa lá, tá bom? Para fortalecer o vídeo, beleza? Tchau, obrigado!